Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. E se você é novo por aqui, muito prazer. Eu sou a Laís Menezes e o vídeo de hoje é um tutorial de maquiagem. Trouxe pra você uma inspiração, uma proposta de maquiagem outono e inverno. Porém, diferente, né? Um pouquinho diferente do que a gente costuma ver por aí. São maquiagens mais prateadas, mais frias. Então, trouxe uma maquiagem bem colorida, com tons quentes, avermelhados. Que eu acho que a gente pode usar, sim, independente da estação. É só saber combinar algumas cores. Então, o tutorial tá bem explicadinho. Espero que você goste do vídeo e bora pro tutorial. Então, vamos começar? Eu já tô com o corretivo na pálpebra. Só uniformizar aqui pra tirar qualquer marcação. E a paletinha que eu escolhi pra usar vai ser a da Kumarina, em parceria com a Arela. Olha que gracinha. Ela fez uma coleção toda inspirada em planetas. Creio que sim. Essa é a paletinha dela, ó. Deixa eu ver se está focando, meninas. Deixa eu mostrar o tonzinho pra vocês. São tons bem quentes. Marrons bastante avermelhados. Tem um rosa bem bonito. Achei bastante interessante. Então, eu escolhi ela pra fazer essa maquiagem, tá? Vou começar com o tonzinho mais clarinho. Esse segundo tonzinho aqui, ó. Só pra gente marcar, delimitar um pouquinho o conca, tá? Vou levando ele pra fora, ó. Vou fazer um olho mais gatinho. Acho que essa diquinha alonga mais o olhar. E aí eu vou criando intensidade. Vou até deixar esse marronzinho da corzinha que eu vejo ele aqui na paleta, tá? Pronto, amiga. Criei o primeiro esfumadinho aqui. E aí, o que eu vou fazer? Como a gente vai crescer bastante o nosso esfumado, vou vir com a sombrinha cintilante da paleta, ó. Que parece ser bastante bonita. E já vou iluminar aqui embaixo da minha sobrancelha. Realmente ela é linda, 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 linda. Parece um iluminador. Será que vocês estão conseguindo ver como ela brilha? E aí, vou botar com o pincelzinho, só pra dar uma esfumadinha aqui. E agora o que que eu vou fazer? Vou pegar meu pincelzinho menor. Deixa eu depositar a sombrinha. Assim, ó. Mais... Ele é chanfradinho, mas é fofinho. E vou vir com a sombra mais laranja da paleta. E aí, o que que eu vou fazer? Aplicar em toda a minha pálpebra móvel. Vou vir até o finalzinho aqui. Mas... Depositando a maior parte de pigmento aqui no centro do olho. Ó, não vou me preocupando com o formato, por enquanto, tá? Vou só pigmentando. Só para de pigmentar quando eu enxergar a cor da paleta aqui na minha pálpebra. Prontinho. E agora o que que a gente vai fazer? Vou voltar com o pincelzinho que a gente tava. A primeira sombrinha. E... Isso me esfumando. Tô dando as puxadinhas, porque eu quero o olho mais puxadinho. Olha esse laranja. Muito pigmentado. Muito pigmentado. Vou dar mais umas batidinhas aqui no centro com a sombra, porque eu esfumei, né? Obviamente, ela foi perdendo a intensidade. E voltando com o pincel nas bordinhas para tirar a marcação. E agora eu vou tentar construir uma camadinha aqui com esse marronzinho mais quente, é o da paleta, mais escuro. No cantinho externo para dar um pouquinho mais de profundidade, tá? Então eu vou pegar aqui com o pincelzinho fofinho e vou vir aqui no finalzinho só para a gente aprofundar. Acho que ficou bom. Então vamos para a parte inferior do olho? Vou vir com o marronzinho mais clarinho. O primeirinho que a gente usou. Um pincel bem pequenininho, ó. Ele é bem pequenininho, mas rabinho de cavalo. E vou vir aqui frente aos meus cílios inferiores. E aí sabe o que se faz, amiga? Vai juntando com o ensuado que a gente criou aqui no final, ó, tá vendo? Acho que eu vou ficar só nele, hein? Poderia vir com o marrom mais escuro, mas acho que eu gostei assim. Vou fazer o que mais? Vou vir com a sombrinha cintilante. Vou entrar um pouquinho mais aqui, ó. Um toquezinho aqui, hein? Faz a diferença, né? Vou fazer o outro olho aqui e já volto para a gente terminar a maquiagem, tá bom? Peraí, já volto. Terminei o outro olho, já voltei aqui delineada. Fiz um gatinho aqui pequenininho, não fiz nada muito puxado. Porque eu achei que o fato do esfumado estar alongado, pedia um delineado, sabe? Ficou bonito um gatinho. Eu gostei. Então vamos lá. Vou aplicar a máscara de cílios com vocês. Porque já deixei a colinha secando nos meus cílios puxiços. A máscara de cílios que eu tô usando é a da Bruna Tavares. Tem muito capricho porque eu só quero colorir meus cílios pra receber os puxiços. E aí, amiga, eu vou fazer algo que eu tô bem curiosa. Eu adorei essa sombrinha cintilante da paleta. Eu tô achando o brilho dela muito bonito. Ela tem menos partículas de brilho. E ela parece muito um iluminador. Então o que eu vou fazer? Vou tentar usar como iluminador. Vou pegar aqui meu pincelzinho e vou tentar retocar aqui. Pra ver como que ela vai se comportar. Ah, bonita, hein? Será que vocês estão conseguindo ver? Achei bem bonita, ó. Super dá pra usar como iluminador. Olha que linda. Obviamente que ela não é tão fininha quanto o iluminador. Mas funciona. Olha. Naristinha, testinha. Iluminador retocado. Agora vamos aplicar os cílios. Pronto, cílios aplicados. Viu como é facinho? Eu costumo aplicar com a pinça. Se você tem dificuldade, de repente, na aplicação dos cílios coxistas. Deixa aqui embaixo pra mim que eu posso gravar um vídeo completinho, bem explicadinho. De diquinhas que me ajudaram a ficar mais craque na aplicação de cílios, tá? Então agora vamos pro batom. Eu vou usar também o da Comarina, da mesma linha com a Arela, que é o Gaia. Ele é mais marronzinho. É nude, mas eu acho que ele é um pouquinho mais marrom. Porque assim como na sombra, pelo menos foi o que eu reparei, as cores são mais rosadas. Até o marrom mais clarinho e o marrom mais escuro, ele puxa pra um rosado. Eu acho que acontece o mesmo com os batons, tá? Mas esse aqui, ele é um pouquinho mais marrom. Ai, que cheiro de chocolate. Olha só. Hum, gostei, hein? Não tinha nenhum batom nessa tonalidade. Super confortável nos lábios. Deixa bem maciozinho, sabe? Não tá ressecando. Eu gosto de batom que deixa aquela... Vou te mostrar de pertinho, ó. Tá vendo? Ele faz uma peguinha. Assim que eu gosto de textura de batom mate. O que você achou, amiga? Essa maquiagem pra outono e inverno. Super adorei. Olha, bem colorida. Achei bem, bem usável. Até com preto, assim. E aí, amiga? Gostou? Usaria maquiagem? Ah, eu gostei, hein? Super quente. Diferente. Uma maquiagem bem bonita. Sem isso de cor prata, cor cinza. Essa imagem de maquiagem padrão de inverno. Eu acho que isso não deve existir. Maquiagem é você se libertar. Usar o que te faz bem. O que você se sente bonita. Então, tá aqui a minha sugestão. Maquiagem bem quente. Espero que você tenha gostado de alguma dica. Que você pegue pra você, passe a usar aí em casa. Que eu tenha te ajudado de alguma forma. Então, deixa seu like aqui pra mim. Não esquece. Se você gostou do vídeo, não saia também sem se inscrever. Se inscreveu, amiga? Vou esperar um pouquinho. Então, meu amor, um beijo cheio de carinho. Do tamanho do universo. E até o próximo vídeo, tá? Tchau.